Eu me sinto na obrigação de começar esse vídeo dizendo que ninguém tá comemorando lesão de ninguém. Ninguém é baixo a esse ponto aqui nesse canal. Só que o principal jogador do nosso rival na final da Libertadores, ele não vai estar 100% na final da Libertadores. Isso não é uma informação minha. Eu vou trazer a fonte aqui pra gente ler junto. Então, é uma notícia considerável. O torcedor do Atlético não tá comemorando a lesão do De Arrascaeta. O torcedor do Atlético precisa ser informado que uma das principais ameaças pro nosso maior sonho é que ele não vai estar no seu estado natural. Ele não vai estar no seu melhor estado. E ter um Arrascaeta desfalcando o Flamengo vem sendo um dos contextos principais nos principais tropeços do Flamengo nas últimas temporadas. Inclusive numa final de Libertadores. Eu lembro ano passado como o Flamengo correu, como o Flamengo buscou possibilidades pra ter o Arrascaeta no confronto contra o Flamengo. Porque o Flamengo sabe, todos os jogadores do Flamengo sabem, todos os torcedores do Flamengo sabem, eu sei. Os torcedores do Atlético sabem o seguinte. O Arrascaeta é fundamental. É a mesma coisa da gente perder o Thiago Helena, é a mesma coisa da gente perder o Bento, é a mesma coisa da gente perder o Fernandinho. O torcedor do Flamengo estaria repercutindo isso também. E eu acho que essa notícia é uma notícia grande. Eu acho que essa é uma notícia que precisa ser comentada. Mas repito, ninguém está comemorando lesão de ninguém. Então vamos dar uma olhada na matéria do UOL. Matéria do jornalista Bruno Braz, se eu não me engano. Onde ele traz mais detalhes sobre essa situação do de Arrascaeta. Arrascaeta tem pubalgia e jogará no sacrifício até o final do ano pelo Flamengo. Coincidentemente, até o final do ano, pega ali a final da Libertadores. O caso não é considerado grave. E é visto até certo ponto como normal na rotina de um jogador de futebol. O Atlético tem alguns jogadores com pubalgia, né? Se lá é o Cittadini, o próprio Marlos. Mas nenhum é protagonista do elenco. No entanto, se não fosse uma necessidade emergencial de se contar com o Uruguaio, o recomendado é que o atleta seja poupado nas partidas e fique em tratamento até se recuperar por completo. Propaganda pra caralho não. Arrascaeta, que se colocou à disposição, está sendo monitorado constantemente e cumprirá um planejamento especial estabelecido pelo Departamento de Saúde e Alto Rendimento em parceria com a Comissão Técnica, que vai escalá-lo de acordo com seus índices físicos e fisiológicos. Obviamente, estão sendo priorizados as finais da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 e a decisão da Libertadores no dia 29 de outubro. Então, é o seguinte, rapaziada. O cenário é o seguinte que a gente precisa comentar aqui. Não é que o Arrascaeta vai ser poupado de todos os jogos até a final da Libertadores. Isso não vai acontecer. O Arrascaeta não vai ser poupado de todos os jogos até a final da Libertadores. O Arrascaeta vai ter que jogar. O Flamengo tem algumas decisões e jogos extremamente exigentes. Jogos que vão ser difíceis pro Flamengo jogar. Vão precisar do máximo do Flamengo e o máximo do Flamengo hoje é com o Arrascaeta. Hoje e há muito tempo atrás, né? Acho que desde que o Arrascaeta chegou. Não ter o Arrascaeta, tecnicamente, o que significa? Significa, primeiro, o Arrascaeta não tem substituto das características dele. O jogador que mais se aproximava das características do de Arrascaeta é o Vitinho. O Vitinho do Flamengo. Não, o Vitinho do Atlético, óbvio. E o Vitinho saiu. O Vitinho foi pro futebol árabe. Então, hoje, o Flamengo não tem esse substituto. O Flamengo teria que mudar a sua maneira de jogar caso o Arrascaeta não chegue apto a jogar a final. Ou caso o Arrascaeta não chegue 100% a final. Então, já é necessário a gente pensar num plano B pra marcação também, caso o Flamengo precise substituir. Ah, vai entrar quem? Vai entrar o Cebolinha? Vai entrar... Não sei. Não sei. Mas, essa formação de Losango, mais uma dupla de ataque, ela tá em xeque. Ela tá por um fim. Caso o Arrascaeta não jogue, o Flamengo certamente vai botar alguém do lado de campo. Meu palpite é o Cebolinha. Eu não acredito, por exemplo, no Everton Ribeiro sendo avançado na entrada do Vidal. Que aí, sim, o Flamengo jogaria quase com quatro volantes. Sabe? A dinâmica que o Everton Ribeiro dá pelo lado do campo ali, junto com o Rodinei, pelo lado direito. O Vidal não consegue dar. Então, você afetaria outro setor ali do Flamengo. Você afetaria outro contexto importante ali do Flamengo. O que, pra gente também, seria agradável, podemos dizer assim, ver o Flamengo o quanto mais desfalcado possível. E é um cenário pro Atlético explorar. Porque eu acho que dá uma certa liberdade pro Atlético não ter o Arrascaeta. Apesar do Hugo Moura ter marcado bem o de Arrascaeta nos confrontos da Copa do Brasil. E realmente foi um duelo que, em vários momentos, o Hugo levou vantagem. Eu sinto que não ter o Arrascaeta ali é uma tranquilidade de você não ter um cara precisando ficar 100% atento. Olha o craque do time. O Arrascaeta mostrou isso na temporada. O Arrascaeta mostrou isso na trajetória da Libertadores. Os confrontos contra o Corinthians, os confrontos contra, enfim, contra a Vélez, do Arrascaeta, foram excelentes. Foram excelentes, foram muito bons. Então, assim, é um ponto pra gente levar em consideração também. E eu sinto, velho, que o Flamengo perde algo muito importante pro próprio Flamengo, né? Que é essa questão da autoconfiança. A gente bateu muito nessa tecla que pro Flamengo chegar mais abalado possível, o Flamengo, ele precisava chegar duvidando um pouco mais dele, com a sua confiança abalada. O Flamengo, mentalmente, ele depende muito de estar nesse momento de confiança. E o Arrascaeta não estando 100%, eu acho que é um cenário que afeta um pouco a confiança do Flamengo. Então, a gente já falou da parte técnica, que o Arrascaeta naturalmente faz falta. A gente já falou da parte mental, que, assim, afeta. A gente já falou da parte tática, que o Flamengo não tem um substituto. E, obviamente, a gente tá falando da parte física. Essa notícia do Arrascaeta influencia na final, nos quatro nuances da final. Nos quatro momentos da final. Então, assim, é um cenário, é um cenário pra gente ficar muito atento ao que vai acontecer. É um cenário pra gente ficar muito atento ao que vai acontecer daqui pela frente. Se o Arrascaeta, ele vai conseguir ter uma sequência de jogos, se o De Arrascaeta vai ser poupado. Assim, hoje eu considero o De Arrascaeta o segundo jogador mais importante do Flamengo. Pra mim, só perde pro Everton Ribeiro. A dinâmica que o Everton Ribeiro, ele consegue dar ali naquele meio campo é impressionante. Hoje, se tu me falar que o Everton Ribeiro é o melhor jogador do futebol brasileiro, eu acredito. E, assim, pensando no Atlético, é como você não ter o Teranjo, bicho. É como você não ter o Teranjo. Imagina, você perder o Teranjo. O Teranjo pode ser esse cara a se sobressair, né? Porque eu acho que, naturalmente, esse duelo, ele vai existir. Mas você tendo um Teranjo 100%, já que o Teranjo nem titular ele vencendo, isso acaba poupando fisicamente o Teranjo, que é um jogador que a gente sabe que tem essas carências. E o Arrascaeta chegando com essa questão da pubalgia, que a gente também vem acompanhando como é difícil a partir do tratamento do Marlos. Porque o Marlos, ele traz esse feedback pra gente. O Marlos, ele traz esse retorno pra gente. Qual o retorno que o Marlos traz? Não, beleza. A pubalgia é uma merda. Porque é a mesma situação que não deixa o Marlos jogar. Óbvio que a pubalgia do Arrascaeta deve ter outra gravidade, porque a pubalgia do Marlos é séria. Mas a pubalgia não deixa o Marlos jogar. Então, assim, é curioso, bicho. É curioso ver esse cenário acontecendo na véspera de uma final. E, assim, o jogo é feito de detalhes, né, cara? Ninguém tem dúvida disso, que o jogo é feito de detalhes, o jogo é feito de pequenas nuances. O jogo é feito desse pequeno quebra-cabeça. E você ter uma peça solta do lado do Flamengo é uma brecha que o Atlético pode aproveitar. É uma brecha que o Atlético pode realmente usar pra se impor no jogo. Não vou mentir aqui pra vocês. A lesão do Veiga facilitou e facilitou demais a classificação do Atlético contra o Palmeiras. O Tabata tava começando ali, sabe? Não tinha todo o entrosamento. E, óbvio, o Atlético, ele não planeja machucar ninguém. O Atlético não torce pela lesão de ninguém. Mas são consequências. A gente também já jogou desfalcado em outros momentos. Porra, a falta que o Thiago Heleno fez ali durante boa parte da temporada apavorava jogar com uma defesa sem o Thiago Heleno, sabe? Apavorava. Então, assim, faz parte do calendário maluco do futebol brasileiro você exigir o máximo e o máximo e o máximo de seus jogadores. Alguns vão conseguir dar um retorno, outros não vão conseguir dar um retorno, sabe? É mais ou menos assim que funciona o futebol. E funcionando o futebol assim, a gente não vai comemorar, mas a gente vai tentar tirar um proveito. E, repito, acho que o fato da final da Copa do Brasil, do Flamengo ter duas semanas de final de Copa do Brasil antes da final da Libertadores, vai ser algo bem legal pro Atlético, velho. Vai ser algo bem legal pro Atlético, pra esse time do Flamengo chegar um pouquinho mais balançado fisicamente. E é final de Libertadores, bicho. Cada detalhe vale, vale muito.